Um atirador dispõe de três alvos para acertar. O primeiro desses encontra-se a 30 metros de distância, o segundo a 40 metros, o terceiro alvo a 60 metros. Sabendo que a probabilidade de o atirador acertar o alvo é inversamente proporcional ao quadrado da distância e que a probabilidade de ele acertar o primeiro alvo é de dois terços, então a probabilidade de acertar ao menos um dos alvos é... Aí você tem os itens. Muito bem. Temos aqui três alvos. Três tiros serão executados. O primeiro alvo está ali a 30 metros do atirador, o segundo um pouco mais distante, 40 metros, e o terceiro bem longe ali, 60 metros. O que a gente sabe? Que a probabilidade de ele acertar o alvo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso significa? Que quando o quadrado da distância dobra, a probabilidade se reduz à metade. Quando o quadrado da distância triplica, a probabilidade se reduz a um terço. A gente pode dizer que a multiplicação da probabilidade pelo quadrado da distância é uma constante. É isso que significa dizer que eles são inversamente proporcionais. Quer dizer que quando você multiplicar a probabilidade pelo quadrado da distância, dá sempre o mesmo valor. E isso é importante, porque a gente vai ter três valores diferentes aqui para a distância. Então, três valores diferentes também aqui no caso para o quadrado da distância, porque são 30, 40 e 60 metros as distâncias. Então, os quadrados vão ser quanto? 900, 1.600 e 3.600, não é assim? Certo? E quando a gente multiplica o quadrado da distância pela probabilidade correspondente, tem que dar sempre o mesmo valor. Ok? A gente sabe a primeira probabilidade. A probabilidade de ele acertar o primeiro alvo é 2 terços. Então, isso vai nos fornecer essa constante. E com essa constante, a gente vai determinar as outras probabilidades de que ele acerte o segundo alvo, de que ele acerte o terceiro alvo. E assim, vamos calcular o que se pede. O que ele pede? A probabilidade de acertar ao menos um dos alvos. Pelo menos um dos alvos. A gente vai calcular essa probabilidade de um jeito bem especial. Vamos partir agora para uma resolução. Temos aqui a probabilidade de que ele acerte o primeiro alvo. É 2 terços. Isso foi dado. Falta a gente determinar a probabilidade de acerto do segundo alvo e do terceiro alvo. Vamos em frente. Olha o que eu escrevi aqui. O quadrado da distância ao segundo alvo. O quadrado de 40 multiplicado pela probabilidade de que ele acerte esse alvo é igual ao quadrado da distância ao primeiro alvo multiplicado pela probabilidade de acerto do primeiro alvo. Porque ele diz que o quadrado da distância e a probabilidade são inversamente proporcionais. Então, a multiplicação do quadrado da distância pela probabilidade correspondente é uma constante. Se é uma constante, eu utilizei isso aqui, que é o que a gente sabe do primeiro alvo. Está certo? E tem que dar o mesmo valor quando a gente calcula em relação ao segundo alvo. A partir daqui, é só determinar a probabilidade de acerto do segundo alvo. Continha simples. 40², como eu já falei, é 1.600. 30² é 900. 900 por 3 é 300. Multiplicado por 2 é 600. Então, o P2, a probabilidade de acerto do segundo alvo é 3 oitavos. Basta passar esse 1.600 dividindo. Está certo? Cancelar os zeros. Fica 6 sobre 16. Simplifica por 2. Fica 3 sobre 8. Então, essa é a probabilidade de que ele acerte o segundo alvo. Vamos fazer agora a mesma coisa para o terceiro alvo. Então, a justificativa é a mesma. Como o quadrado da distância e a probabilidade correspondente ali são inversamente proporcionais, o seu produto é constante. Então, eu posso utilizar isso aqui, que é o que eu já sabia ali para o primeiro alvo. Está certo? Isso aqui vai me fornecer a constante. Está certo? E eu posso aplicar ali ao terceiro alvo. A distância é 60. Então, o quadrado da distância multiplicado pela probabilidade associada ali ao terceiro alvo é igual à constante. Então, a gente pode determinar a partir daqui a probabilidade de que ele acerte o terceiro alvo. Vamos em frente. 60 ao quadrado é 3.600. 30 ao quadrado é 900. Foi o que eu troquei aqui. A gente já sabe que essa continha aqui dá 600. Não é verdade? A gente fez aqui. Essa continha dá 600. Quando você passa o 3.600 dividindo, você vai ter o que? 1 sexto. Porque 600 é 1 sexto de 3.600. É ou não é? Então, a probabilidade de que ele acerte o terceiro alvo é 1 sexto. O que ele pediu? Você ainda lembra? Ele pediu a probabilidade de acertar ao menos um dos alvos. Ao menos um dos alvos. Pelo menos um alvo. Aqui é a probabilidade de que ele acerte o primeiro. Aqui é a probabilidade de que ele acerte o segundo. Aqui é a probabilidade de que ele acerte o terceiro. Claramente, esses eventos. Acertar o primeiro. Acertar o segundo. Acertar o terceiro. São eventos independentes. As probabilidades deles estão aqui. Bem definidas. Ele acertar ou não o primeiro não afeta a probabilidade de que ele acerte ou não o segundo. Não tem isso. São eventos independentes. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular a probabilidade de que ele erre os três alvos. Professor, mas não é isso que ele pede. Calma. Ele pede a probabilidade de que acerte ao menos um dos alvos. Não é assim? É. Então, eu vou calcular a probabilidade de que ele erre os três. Quando eu fizer isso, eu calculo a probabilidade do evento complementar. Porque o evento complementar a ele errar os três, é que ele acerte pelo menos um. Concorda comigo? O evento complementar a ele errar os três tiros é o evento no qual ele acerta pelo menos um. Muito bem. Espero que você tenha entendido. Agora, vamos executar essa parte do plano. A probabilidade de que ele erre o primeiro, já que a de acerto é dois terços, a probabilidade de que ele erre o primeiro é um terço. A probabilidade dele acertar o segundo alvo é três oitavos. Então, a probabilidade de que ele erre o segundo alvo é cinco oitavos. A probabilidade de que ele acerte o terceiro alvo é um sexto. Então, a probabilidade de que ele erre cinco sextos. Como esses eventos são independentes, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. São eventos independentes. Então, a probabilidade de que ele erre o primeiro, erre o segundo e erre o terceiro é o produto dessas frações aqui. Então, aqui nós temos até agora a probabilidade de que ele erre os três alvos. O complementar disso é a probabilidade de que ele acerte pelo menos um. Então, o complementar é o quê? Um menos o resultado aqui dessa multiplicação de frações. Então, agora a gente vai simplesmente fazer essas continhas e determinar o valor. Aqui nós temos o resultado dessas frações, o resultado do produto dessas frações como sendo 25 sobre 144, porque 3 vezes 8 é 24, 24 vezes 6 é 144. Então, 25, 144 avos. O inteiro, que é o 1 aqui, você pode imaginar como 144 por 144. Então, subtraindo 25, 144 avos, vai sobrar o quê? 119, 144 avos. Veja que 119 mais 25 dá ali 144. Então, a gente calculou dessa maneira aqui que eu achei ótima, porque dá menos conta. Agora, você tem que pensar um pouco mais. Vamos revisar o que a gente fez. A probabilidade de acerto do primeiro alvo foi dada. Dois terços. Para o segundo alvo, a gente já teve que calcular. Sabendo o quê? Que o quadrado da distância até o alvo e a probabilidade correspondente são inversamente proporcionais. Então, o produto é constante. A gente obteve a constante utilizando ali o primeiro alvo, tá certo? E a partir da igualdade, já que é uma constante, a gente determinou a probabilidade de acerto do segundo alvo. Fizemos a mesma coisa para o terceiro alvo, tá certo? Muito bem. Percebemos que os eventos acertar o primeiro alvo, acertar o segundo alvo, acertar o terceiro alvo, são eventos independentes, tá certo? Muito bem. A probabilidade de ele errar o primeiro alvo é um terço. A probabilidade de ele errar o segundo alvo é cinco oitavos. E a probabilidade de ele errar o terceiro alvo é cinco sextos. Porque é sempre o complementar, né, para o inteiro desses valores aqui, tá bom? Então, a probabilidade de que ele erre os três é o produto. Um terço vezes cinco oitavos vezes cinco sextos. Então, aqui é a probabilidade de que ele erre os três. E o complementar disso é que ele acerte pelo menos um. Então, a resposta é 119, 144 avos. Está presente ali no item E de elefante.